Isso aqui eu não sou engenheiro, galo também não, mas vamos lá, eles fizeram, ali nasci com a Francisco Salles, eles puxaram pra fora, eles criaram ali os coxos, e ali você percebe que é onde, quando chover, vai escoar, vamos ver a próxima foto, olha lá, você vê agora ali como vai ficar aquela canaletazinha, digamos assim, por onde vai escoar a água da chuva. Me desculpa, a primeira chuva que der, eu quero ver como é que vai ficar isso aí. É, vai passar tudo, vai entupir tudo, né? Olha lá, a espessura. A espessura do espaço ali pra vazão de água. Repito, não sou engenheiro, mas na atual conjuntura, com as mudanças climáticas, com as fortes chuvas que nós temos tido, né? Nós tivemos uma chuva, no ano passado, esse ano, na verdade, o verão, né, começou em dezembro, mas a grande parte do verão foi esse ano. Nós não tivemos uma grande chuva em Poços de Caldas. Uma chuva ali média, nós já tivemos um transtorno grande na Prefeito Chagas e já tivemos um transtorno grande ali. Eu não entendi nada disso aí, pra te falar a verdade. É, eu também não consigo nem opinar. De tijolos ali, é... Eu acho que nesse lugar que eles vão colocar uns banquinhos e tal, nessa... Fizeram uma calçada extra, digamos assim, né? Perfeito, os coxos que o Pedro indicou são pro cavalo beber água e ali, então, eles vão colocar bancos pro pessoal de rua poder deitar, deve ser isso. Eu acho que é isso que vai ser.